E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG de produtos novidades aí que tão chegando pra gente. Dessa vez eu vou trazer pra vocês as novas latas de Pokémon TCG que estrelam aí o Sr. Necrozma GX, o Marshadow GX e o Ho-Oh GX. São ultra raras que estavam aí na coleção só em Lua 3, tá? Mas agora elas vêm pra nós com uma arte diferenciada. Elas não cabem tudo aqui nesse enquadramento da câmera, mas a gente vai fazer o unboxing hoje das três latas e vocês vão estar recebendo códigos aí e tudo mais. Então essas latas aqui, elas ultimamente vêm com códigos muito legais porque vêm com decks no online pra você jogar com essas cartas. Então é uma coisa bem interessante, não vem só as cartas GX em si. Essa latinha minha veio um pouquinho amassada aqui, reduzida, mas tudo bem, não tem problema, a sua provavelmente vai estar intacta. Bom pessoal, esse produto ele é vendido pela Bazar de Bagdá, é o primeiro link aí na descrição do vídeo. Assim que eu conseguir abrir esse plástico aqui sem uma tesoura aqui, eu acredito que eu vou conseguir abrir esse plástico sem uma tesoura. Só que não, então a gente pega e se rende, a gente tem que ser humilde. Se a gente não consegue, a gente abre, libera pra tesoura mesmo, pronto, a tesoura chega aqui, ajuda a gente e fica tudo bem. Pronto, a gente tem aqui a lata do Necrozma, aqui tem a arte do Ruol na lata, eu vou mostrar essa daqui, mas as outras elas são meio foil, tá? Elas brilham muito essas latinhas. Temos aqui o Marshadow e aqui vem um sistema de alto relevo também, tá? A minha lata infelizmente tá amassada, mas tem outras latas que as outras aqui não estão amassadas, então eu vou deixar pra mostrar essa parte da frente pra vocês nas outras, tá? Aqui a gente tem a carta exclusiva dessa lata, tá? Essa carta aqui ela vem com uma numeração promo, pra você que é colecionador, não tem pra onde fugir, você precisa comprar uma lata de cada uma dessas, tá? Dentro da minha lata aqui veio um booster, dois boosters de... um booster de Soilua 3, um booster de Soilua 2 e dois de Soilua 1. E veio aqui o código pra vocês ganharem a lata do Necrozma GX, ok? Oferecimento da Bazar de Bagdá, e temos aqui agora o Necrozma GX, ele tem 180 de vida, habilidade daquele final da luz, né? Ele não toma dano de Pokémon incolor, e a graça dessa carta tá aqui, ó, Soilua SM58, tá? Então, basicamente, é uma carta promo aí, exclusiva, que você só consegue através desse produto da lata. Ah, o Necrozma sai no booster, tio senhor, eu já tirei, tem ele, Fuarte e tal. Sim, mas ele, com essa arte aqui, ele tá com uma arte diferenciada, ele é promo e exclusivo da lata, tá, pessoal? E, na minha opinião, é muito, muito legal. A gente vai fazer aqui reduzido aqui, vamos ver qual lata vai ser melhor. Você já pode tá aí colocando nos comentários qual lata que você vai postar aí, que vai sair melhor. Vamos pros quatro boosters aqui da latinha do Necrozma. A gente vai abrir as três latas nesse vídeo. No próximo eu mostro a latinha, porque essa primeira aí vem um pouquinho amassadinha. Então temos aqui o senhor Drowsy, ele vem com um errinho de impressão aqui, parece que sim, pontinho preto. Drowsy, temos um Firol, um Makuhita, uma Bryony, uma Tsarina holográfica, bonita, e uma Energia. E o código, como sempre, vai pra vocês. Vamos aqui pro próximo booster de Soilua 1. Temos um Meow de Alola, seguido de um Sundial, um Cabrawler, um Pinsir, um Doce Raro, não vou reclamar de vir Doce Raro no booster, um Delpire Reverse Ulo. E mais um código pra vocês. Agora a gente vai abrir aqui Soilua 2. A esperança da Tapulele nunca morre, né? Vai que a gente abre uma Tapulele em lata. Da outra vez eu abri um Shime X, acho que numa lata mesmo, foi meio bizarro. Pode ser que seja o nosso dia. Temos aqui, ó, Mudbray, Cavalinho, Pé de Pano, a gente abre aqui com o Pé de Pano, a gente abre aqui com a Bjork. Temos aqui Cotonete, um Altar Lunar, um Whipping Bell e um Peixe. Wishwashy Reverse. Códigozinho pra vocês. Nada de Tapulele. E na real, nada de nada na lata do Necrozma, até agora. Vamos lá, pro último, com o Soilua 3. A gente vem com o Pé de Pano em outra arte. Pé de Pano tá saindo firme aqui. Dynamo. Odish. Alteres de Fisiculturismo. Um Meowstic. E é isso. Bom, se na lata do Necrozma não veio nada, o código da lata do Necrozma é interessante e o Necrozma GX também é interessante. A gente já começa com um GX garantido. Vamos aqui agora pra latinha do Marshadow, que é um Pokémon bem legal aí pra mim. Ele tem aqui em alto relevo a lata. Bom, tem aqui essa parte do papelão, que se você tirar, viu galera, é uma colinha bem fácil, viu? Às vezes eu esqueço de falar isso nos vídeos da lata. Aqui ó, você tira aqui, é uma colinha bem tranquila, ela não mancha, tá? Aí sua lata fica sem a propaganda. Isso aqui depois você passa um paninho, você consegue tirar esse vestígio de cola aqui atrás. Ela é toda foil, tá aqui, vocês estão vendo que tem uns detalhes em alto relevo aqui do Marshadow. Ela brilha muito, viu? É muito legal isso aqui de guardar. Tá? De guardar suas cartas e tudo mais. Eu geralmente coleciono, pelo menos uma de cada. Vamos tirar aqui o nosso Marshadow, que na carta regular ele tá dando um Shoryuken, né? Pra quem é fã de Street Fighter. Ele tá com a mãozinha pra cima, assim, dando um soquinho no ar. E nessa daqui ele tá meio que dando um chute, né? Então ficou aí um ataque das corujas e um Shoryuken. Cada um, um Tatsumatsu e um Pukyaku e um Shoryuken na outra carta. Eu achei isso bem legal, é bem interessante. Porque ele tá lutando, né? É um Pokémon lutadorzinho. Vamos tirar aqui a lata, vamos colocar no lugar onde ela não vai despencar. Não vai atrapalhar nada do resto das coisas. Mas ela já tá despencando aí, já tá caindo tudo. Bom, vamos lá. Tá aqui o Sr. Marshadow. 150 de vida. Ele tem a habilidade de poder copiar qualquer ataque de Pokémon básico na pilha de descarte. Por 3 energias ele bate 120. E o GX dele, sem golpes inigualáveis, causa 50 pontos de dano, vezes a quantidade de energia básica ligada a este Pokémon. Ele é a promo número 59, tá? A arte dele é da 5-Bank Graphics, que é bem comum aí, né? A maioria do GX é da 5-Bank Graphics mesmo. Temos aqui um Código Cito. Agora vamos aqui pros Boosters desta coleção. Dessa vez eu vou abrir de trás pra frente, hein, cara? Pra ver se dá uma sorte a mais aí, ó. Vamos ver. Só em Lua 3. Vamos começar por ela. Temos aqui Ratatá de Alola. Temos um Caterpie. Um Porygon. Um Guzma. Esse sim, hein? Um Weird Pad. E um Lycan Rock. Reverse Olo. Bonitão ali, imponente. Bom, o Guzma salva esse Booster, né, cara? Vamos pôr aqui, ó. Poderoso Guzma na frente do Marshadow. Foi um baita draw. Temos aqui Soilua 2. A Lely vai tá aqui. Será? Que é o dia da Lely? Cotoni. Carvanha. Patrat. Meu Deus. Tem uma outra aqui. Clefable. E um Metagross GX. Caramba. A lata do Marshadow já tá dando um baile aí na lata do Necrozma, hein? Códigozinho pra vocês. Já pensou se fosse uma Lely, cara? Eu acho que eu ia dar um ataque do coração aqui, mano. Se a gente abrisse outra Lely de novo. Flip Up. Bounce Sweep. Sai daqui. Grande bola. Pershan de Alola. E recruta da equipe Skull Reverse. É muita riqueza, né, velho? Abrir duas Lely seguidas em unboxing esporádico, assim, ó. Sem tá buscando a Lely. Não é nem Booster Box da Soilua 2. Abrindo em Booster Handle. Temos um Litten. Um Cosmog. E a gente abriu muita coisa aqui sem querer. Ratatá de Alola, um Dartrix, uma bola de ninho e um Diglett de Alola Reverse. Ok. Booster 8, Soilua. Bom, a lata do Marshadow já veio bem melhor, hein? Tá aqui o código da lata do Marshadow. Eu acho que eu não mostrei ela no início. Então tá aí pra vocês agora, em alta qualidade. E vamos agora pra nossa última lata, que é o do nosso pássaro favorito aí, dos nossos corações. Muita gente começou a jogar Pokémon, conheceu o Pokémon através da segunda geração, a HeartGold. Não é HeartGold, né? É a Gold, Silver, Cristal. HeartGold já é mais moderno. Então vamos lá. O Ho-Oh, cara, é um dos Pokémon aí que aparece no primeiro episódio, né? Um dos protagonistas aí do último filme de Pokémon, né? Do cinema. Então é uma carta que tá na... é um Pokémon que tá na moda aí, ó. Então a gente pode falar dele com tranquilidade. Vamos lá. A arte dele é bem bonita, viu, do Promo, na minha opinião. É bem mais bonita aqui. Porque no outro ele tá meio galinhona, assim, né? O da arte regular. Olha só, grandão aqui, hein, velho? A lata do Ho-Oh. A lata do Ho-Oh é a mais bonita. Se você for comprar uma lata, compra a lata do Ho-Oh, tá? É a minha opinião. Tô vendo aqui ela pessoalmente. Se você não tá vendo no vídeo isso, assim, com clareza, mas... A lata do Ho-Oh é a mais bonita. E é o Pokémon mais relevante desses, né? Necrozma, Marshadow. O Ho-Oh é disparado mais legal. Tá aqui. Nas laterais tudo igual aqui mesmo. Só muda aqui na parte da frente mesmo. Nossa, muito, muito bonita essa lata. Agora a gente tem um booster aqui do Sr. Marshadow. E vamos pôr aqui a latinha de lado. Vamos lá. Temos aqui, aqui, aqui. A gente vai falar do Ho-Oh. Ho-Oh tá aqui, o mesmo que vem na coleção Soilua 3, só que com essa arte bem mais bonita. A numeração dele de promo é a Soilua 57. Ele joga aí com o Kiao e, né, deu uma voltada pro competitivo. Tá sendo uma carta bem interessante nesse momento. Vou colocar o Ho-Oh aqui do lado do Darkrai. Até porque o Necrozma foi uma carta bem inútil, né, nessa competição aqui das melhores latas. E, velho, deu sorte a gente abrir de trás pra frente. Eu vou voltar aí. Vou começar de Soilua 3 de novo. Vamos começar de Soilua 3 de novo, que aí tá bom. Vamos aqui de Sand Guest. Temos um Tangela, um Rauts, um Spray Atormentador, uma Vitória e um do Skull do Debi Reverse Olo. Foi bom, hein? Do Skull do Debi Reverse Olo é uma carta importante. Vamos lá. Soilua 2. Vamos aqui de Wimpod, Wishwashi, Gumi, Ventilador de Campo, Gotorita e o Watchhawk Reverse. Vamos pra Soilua 1. Vamos lá. Temos um Sheldr, Togedemaru, Poplio, Baldor, Lilian e Primarina Reverse. Agora o último aqui. A gente vai abrir a nossa outra bola secreta rara e tá tranquilo, né? A esperança é a última que morre. Drowze, Firo, Makuhita, Recruta da Equipe Skull, Crabom Inable e Energia. Mais um código pra vocês. E pra finalizar, não posso deixar vocês sem o código da lata do Ho-Oh, tá? Tá aí? Gente, basicamente foi isso. A lata do Marshadow sai disparada aí como vencedora. Quem chutou que seria o Marshadow, acertou. Bem tranquilo e bem fácil, viu? Pessoal, pra vocês comprarem essas latas no site da Bazar de Bagdão. Primeiro link na descrição desse vídeo. Envia pra todo o Brasil. Pode confiar na loja. A loja patrocinadora do canal. E você ainda vai estar dando uma força aqui pra gente continuar fazendo esse conteúdo que a gente faz pra você diariamente sobre o Pokémon TCG, tá bom? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Que vocês tenham gostado desse review do produto e tudo mais. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Wooo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho